eu vou pegar agora dá para fazer filhote de golfinho também mano vai dar para fazer o mapa aí ó começou a fazer aí a litoral reinar de 12 eu vou reinar aqui bom eu não sei do que que eu jogo aí eu te pergunto velho bagulho é louco processo é que votou para ficar o mudinho quem que votou para ficar o mudinho eu não botei você não vou até voltar não é você né mano é você é pequeno é você é pequeno é é você é pequeno oh velho oh é não bota eu bota esse cara aí não mano eu sou contra a bagulho lá dos mudinhos eu sabia que você ia ficar para tirar o carro eu sabia mas eu não vou lá não o que é que tem não que é isso não hoje sem festa o pente de rato aqui ontem rápido é um monte de drone que tá aqui eu só sei que eu tô feliz de arena arena 9 não tem como parar não foi ao droninho dele aqui ó montinho de rata aqui nossa ala ele querendo que a gente mata o ala ele querendo que a gente mata o ala ele querendo que a gente mata o é que ela vai ficar falando aqui eu vou ficar mutado beleza é que a mãe dele vai xingar vai bater carregando caraca velho tá tenso em eu tô aqui do lado do 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 refém aqui libera o refém para nós libera o refém ai morreu cara morri aonde o termite ai ó ai ó xingar as costas aqui ele tá na porta principal tá na porta principal e aí ó e hora que eu virei para um lado eu morri a tarde brincadeira velho dá para matar o cara sossegadinho eu tava virando outro lado mano a marcação zerruela zé pequeno toma no pé da orelha toma gozada pegou na a hora corre a crise a área morreu aqui o bloco e vamos agora só ficou mais um monte de como o dia todo mundo queria ficar todo mundo queria ficar o dinheiro ficou ele tá sozinho tá esquivando ali tá parado tá olhando tá observando tá fazendo porra nenhuma tá parado vai morrer vai morrer vai morrer morreu oxe tá parado aí tio tá parado aí tio vai mano nossa pressão psicológica deve tá milhão na cabeça dele aqui aqui ó as costas as costas vai 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 ai ele ele só tá mirado ali mano sai dai mudinho você quer voltar pra aqui com ele não não coitado ele tá fazendo alguma coisa pelo time ele tá parado vai lá ele falou não ele falou não ele falou não vai lá ele falou não é não ó vou dar o segundo kick hein já foi o segundo não não volta não manda não tá coitado dele ah agora começou a se mexer aí 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 em cima mano aí ó já desceu caiu nossa 10 10 em baixa na porta por Deus em cima embaixo do lado do outro as costas falar começou de novo ai camper fio do ego é o debo de vai pegar o refém vai vai pegar o refém ela é já vai já entrou 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 e os inimigos que não escuta velho vai mano direita nossa vai mudinho tá aqui cantar lá tá esquivando vai para o outro vai morrer já era cara cadê o homem perdeu o refém ah mano é mudinho ah não tá brincadeira cara os inimigos entraram e ah não o cara pegou o refém colocou dentro da viatura ainda olha lá entra aí na viatura aí tuzão ah mano ele saiu do jogo acho que ele falou assim o que que eu vou ficar aí os caras voltando para ficar aí ele saiu ele falou o que mano eu fiz merda aí eu vou ficar só eu mas não ia matar ele ia deixar ele tá ele foi bem foi bem tá bom ah perguntou se tá gravando ainda tô oi chão enquanto eu tiver jogando aqui eu vou gravar umas pardela aqui aproveitar deixar guardado já aproveitar guardado já a humilhação não é humilhação não quanto eu sou bom não eu sou uma tralha humilhando nós eu sou uma pessoa que tá ligado você joga assim chega é e se achar vixi eu sou todo mundo assim ó só que depois você percebe que você matou seu time é basicamente o Victor tá tá calado ele tá pensando em estratégia que vai fazer live ou metrana esse live é complicado que eu tô trabalhando à noite e eu até pensei em fazer mas o horário meu o Victor tá aí ele saiu tá aí tá aí tá aí eu falei eu acho que ficou calado será que ele saiu não tô pensativo a estratégia a estratégia é eu morrendo aqui e eu comprei skin de pirata nossa o cara é burro velho moral nem só não vou parar de jogar matar os caras e isso não tá aí ó ó ó em cobrir costa aí ó não é de cacaveira tá dá para mim matar ela hein e eles estão na parte de cima aqui né E aí E aí E aí E aí e a nossa 3 a 3 cara tudo está na mão de vocês três foi as costas velho como que pode isso daí meu irmão ah não é o cara veio atrás de mim ali eu nem vi ele é o cara matou eu e matou eu bonito ainda e e quem tem quantos aí a um aliado morreu mas só dá você me já corre 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 Ah eee? Ainda joga a granada e cai em cima de cê e morre Ó lá, joga granadinha para cima e fala assim, a granada cai em cima de mi Deu um bocon na casa, viu? Oi? O que é? O que é? Caraca velho, os gameplay aqui tá ficando bem, bem extensos, 14 minutos já de gravação. Proteja o refém, fortifique a sala. Olha aqui, olha aqui. Olha a estampinha dele, toda rosinha, toda cheia de graça, olha lá. É da princesa. Vou botar fio de choque aqui, ó, perto do refém. Aí os cara vai vir perto do refém e vai levar dano. Você vai colocar choque aí perto do refém? Botei, ó. Ou no arame, aí eu deixei o choque aqui, paralelinho aqui, vai tentar pegar, que valeu a pena. Vou colocar as proteções nessa porta aqui. Não, não se pegue. Oi? Cê mora em Limeira, não é? Isso. Limeira. Tenor de São Paulo. Eu fui aí... Vem dar um rolê pra cá? Foi. Como é que os caras estão vindo? Eles estão vindo pela frente do refém? Como é que é? Ah mano, de novo! Aonde? 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 Mesmo lugar, velho, pro mesmo cara Eles estão vindo pela frente do refém? Tem Blackbeard na cozinha Blackbeard e Thermite no corredor Thermite tá no corredor da direita E o Blackbeard tá na cozinha Aí entrou Eles estão cozinhando Blackbeard Tá na direita do corredor Dá a volta Ah, o cara não tá perfeito Tem cara lá em cima Eles estão em cima, né? Na direita, velho Estão em cima Estão em cima, né? Que isso, mano? Aguenta, meu Não Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, tá cozinha, hein? Alguém Reponda o carregadores Caramba, velho O cara vem entrando aqui com o pezinho de moça Caramba, velho Que isso, é metrário Ah, mano Mas isso aqui foi Direita Na direita tem, direita, metrário Direita Aí, ó, direita Fica aí, ó Atira, atira Direita Direita Morri Ah, tá bom, tá bom Mas eu consegui dar dano nele Mas eu consegui dar dano nele, hein? Eu consegui dar dano nele, hein? Consegui dar dano nele Consegui bastante É na esquerda, hein? É que eu segurei o tiro da bala lá É... 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 Ih, velho Nossa, matou o cara feio ali Agora quem que tá aí é... Ih, será que todo mundo vai morrer pra elas? Já era, já era Ah, bom Tava ali só na expectativa, ali só esperando Vai lá Nossa, vai levar um ataque Ah, dei mole Caramba Caramba Decisivo, hein? Tô fazendo live aí também Aí sim Aí sim Ah, o Anthony Games saiu, cara O cara tava indo bem, ajudou bastante a equipe Nós ganha, só nós ganha Tendo metrália no time Ah, ganha, ganha bala no pé da orelha É necessário encontrar o refém Vamo lá, agora ele vai atacar, deixa eu ver aqui Agora eu vou fazer bonito Se eu não fizer bonito eu faço feio Ó, não tá lá em cima Tá aí em cima, ó Ou se não cozinha Mas eu tô aqui na parte de baixo, não Cozinha Ah, achei, achei Tá cozinha Cozinha Refém localizado Tô mora a ganhar, pô 10 segundos pra inserção Ah, falou aí cozinha, tem neguinho até bater no prato aí Até bater no prato aí É, tá estralando o prato Fifei encontrado Cuidado Marota 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 Tá não, tá não, pode ir, tranquilo Hum, se eu tivesse vida de Blackbird Vem carregando O neguinho já chega explodindo tudo, mano Não tem essa não É, é, papo Priolito pão doce Aí a Z4 Vem aí, Rafael, Rafael Tô tomando tira Vi aí Ah, na moral vai dar um tiro em mim, mato Ah, a Valkyria tá aqui, ô Metralho Tá aqui fora, ó Não tá? Nossa Caraca, velho, cadê? Aonde tá? Ela tava aí dentro Deitida nela Tô já Tô já Ah, mano, ela tá deitado, velho Ah, mano, ela tá... Tá deitado O cara só tava de boa ali, deitadinho, filha da purga E eu vi ele primeiro, hein E eu vi ele primeiro, hein Tio metralho só morre Deixa eu ver quem que é Ô, Vick Vê quem que é Um agente aliado Ah, caraca, velho Ah, morri pra quem? Tinha um na frente, vocês viram? Claro que eu pulei, tinha um alto na frente O cara foi e fez... Tinha dois, ó Passou o nada Agora nós temos que defender, cara Defender é mais fácil que atacar Bora, Rafael É, agora espero que a gente consiga Agora eu espero... Espero que isso aconteça Agora o bagulho... Metrário, o seu... 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 Xbox dá problema no hardware? Não entendi Não entendi Seu... Xbox dá problema no hardware? Não Não Até agora eu nunca deu O... Seu... 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 Carne E eles vão... Eles vão... Crescer 3 vezes mais rápido Ah Esses eventos... É que é muito difícil começar desde o zero em um servidor oficial, né? Ah, é. Cadê, cadê, cadê os caras? Se tornar alfa é mais difícil ainda, porque agora o negócio é ter uma união. Deixa um negocinho dando choque em mim aqui. Tem um negocinho dando choque aqui em mim. Tem um negocinho dando choque aqui em mim. Tem um negocinho dando choque aqui em mim. Ah, o Twitch. Por que ele fica dando choque esse viadinho? Olha, eles estão vindo aqui na parte do refém aqui. Estão vindo aqui, ó, na parte do refém aqui. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Tá, caraca. Ah, mano, de novo, ó. Morri pro mesmo cara, velho. Morri pro mesmo cara, né? É preciso um negocinho, acho que é azar. Ah, não, para! O cara matou também? Isso, mano. O cara matou. É assim, ó. Eu e o rapaião moro do mesmo jeito e morre, tipo assim, faz um aqui, os dois. Não entendo isso não. Um morre, o outro homem morre. Cara, agora o bagulho ficou louco, hein? Pra você. É. Cadê? O metralho na esquerda, metralho. Esquerda, metralho na porta da esquerda. Aí, ó, do objetivo. Fica aí, ó. Mira mais pra dentro. Isso. Fica aí. Agora vamos ver aqui, cara, eu acho. Os caras vão vir aqui, ele pode varar essa parede. É, tem câmera no corredor. Tem câmera no corredor. Qualquer coisa eu te falo. Eles smokaram ali. Novo modo do Ark, no timing. Não pode domar nenhum bicho. Tem... 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 No fim do corredor. Tem o quê? Não dá, cara, não dá. Não dá, cara, não. Aí, ó, aí, ó. Não pode... Um novo modo do Ark, não pode domar bicho. Boa, metralho. É, dá uma gente... Tipo, não tem torreta. É só planta X. Fica aí, Fica aí. É mó da hora. Se ele vir no mesmo lugar, se avisa. Se ele vir no mesmo lugar, se avisa. Já é. Deixa eu ficar aqui. Caramba, velho. Matou. Ah! Ixi! Tá lá. Tá lá com ele, tá lá com ele, tá lá com ele. Vira na esquerda. Esquerda. Esquerda? Vira na outra. No corredor, 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 corredor. Ah! Não, tô de brincadeira. Ficou na minha decisão e eu... Ah, não. Na minha decisão e eu... Ah, não. Vai cagar. E eu atirei certinho, cara. É, mas só que ela... Ah, miseravelmente. Falhamos miseravelmente. Somos miseráveis. Eu vou ter que sair aqui, viu galera? Eu vou ter que sair aqui, viu galera? Obrigado.